Muitas pessoas quando tem filhos se perguntam em como lavar a roupa do bebê. Isso porque os sabões em pó e suas versões líquidas não são exatamente sinônimas de segurança para a criançada. Será que são para a gente também? Além disso, elas também não são sinônimos de ecologia. Mas existe solução. Hoje eu vou te ensinar a fazer um sabão para lavar roupa com apenas um ingrediente. Eu vou te ensinar a fazer um sabão para lavar roupa com o joá. Uma planta nativa do Brasil. Esse vídeo é inédito no YouTube. Eu pesquisei, não tem nenhum vídeo ensinando a utilizar joá para lavar roupa. E é isso que você vai aprender hoje. Eu testei nas minhas roupas. Eu vou mostrar para você as quantidades necessárias por quilo de roupas. Tudo o que você queria saber sobre como lavar as suas roupas naturalmente. Eu sou a Camila Vitorino do canal Pensando ao Contrário. E hoje é dia de salvar o planeta Terra. Roda o vídeo. O joá é uma planta nativa do Brasil e, portanto, você só vai encontrar para vender aqui. Mas se você estiver me vendo de Portugal, de qualquer outro país da Europa, dos Estados Unidos, ou de Moçambique ou Angola, você pode procurar também por outras plantas que possuem sabões naturais em sua composição. Como, por exemplo, a saponária. O nome em inglês para saponária é soap nut. Então você pode pesquisar por esse termo. Eu sei que vende na Europa e também vende nos Estados Unidos. Não sei na África, mas pesquise porque existem várias plantas que contêm as saponinas, que são os sabões naturais. Então você pode aí lavar roupa de uma maneira 100% natural e garantido. E eu queria também falar que se você estiver no Brasil, compra o joal lá na loja Pensando ao Contrário, porque a gente vende aí certinho nas quantidades exatas aí para você lavar roupa de uma maneira 100% natural. E claro, antes de começar esse vídeo, curte o vídeo aí embaixo, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, compartilhe o vídeo e ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação. E também não esquece que eu tenho um Instagram e tem também um Instagram da loja Pensando ao Contrário. Se inscreve nos dois porque está cheio de dicas inéditas sobre beleza natural e também alimentação saudável. Vai lá, bora para o vídeo! Bem, para a gente fazer o nosso sabão de lavar roupa 100% natural, você vai precisar de 50 gramas de casca de joá, que vende lá na loja Pensando ao Contrário, num pacotinho de 100 gramas e também vem numa embalagem de papel com todas as instruções. Então é realmente ecológico. Eu também recomendo que você utilize 10 gotas de óleo essencial de melaleuca, que vende também lá na loja, que é um conservante natural desse sabão. Você também vai precisar de 1,5 litro de água, porque a gente vai fazer um chá para retirar o sabão natural da casca do joá. Então, primeiro de tudo, coloca a água numa panela, que nem eu estou fazendo aqui, e aí depois você coloca no fogão e espera levantar a fervura. Depois que levantou a fervura, você adiciona a casca de joá, mas você não desliga o fogo, você espera 20 minutos. Então fica fervendo por 20 minutos. É o mesmo procedimento da saponária, que você pode ver nesse vídeo aqui. Produz espuma e depois que você esperou 20 minutos, você vai desligar o fogo, tampa a panela e aí você vai aguardar 24 horas. Esse período de espera é muito importante, porque aí o joá vai soltar ainda mais sabões, que são as saponinas, são sabões naturais que existem aí na casca do joá. Então você aguarda 24 horas, vai esfriar naturalmente, não precisa aguardar na geladeira, é só deixar a panela ali num canto. E depois que esfriou, no dia seguinte, a gente vai coar em uma garrafa. Nesse momento, eu recomendo que você utilize um funil, um coador, e depois que você coou, só aí você vai adicionar as 10 gotas de óleo essencial de melaleuca para conservar o sabão. Quando você coar, você já vai ver que produziu espuma, né? E aqui sobrou a casca de joá, que eu não vou jogar fora, porque eu posso utilizar por uma segunda vez. Ou seja, 50 gramas de joá produzem 3 litros de sabão. No pacotinho da loja Pensando ao Contrário, você vai produzir 6 litros de sabão. Então não jogue essa casca de joá fora, deixe ela na geladeira para fazer o próximo sabão. E agora eu vou mostrar para você como que utiliza esse sabão natural de joá. Você vai colocar suas roupas normalmente na máquina, isso aqui é uma máquina de 8 quilos. E depois você vai adicionar 2 xícaras medida de sabão de joá, de chá de joá, né? Se você não tiver xícara medida, utilize aí uma xícara que você tenha na sua casa, mas tente adquirir xícaras e colheres medidas. São muito úteis para fazer receitas, receitas naturais, porque é muito mais preciso, né? Você pode, se você quiser, colocar esse sabão no compartimento de sabão líquido da sua máquina. Só que como são 2 xícaras, não vai caber tudo. Então eu geralmente nem utilizo esse compartimento. Eu simplesmente jogo na minha roupa, jogo meio que espalhando sobre toda a roupa. Não mancha a roupa, tá? Não se preocupe. E aí só depois eu começo o procedimento, fecho a máquina, começo o procedimento normal. Depois você vai esperar a máquina fazer o seu trabalho, né? E agora eu vou te mostrar a roupa, como que ela ficou. Eu tentei lavar com 1 xícara apenas, porque eu queria saber se 1 xícara já funcionava, né? Pra ir render mais sabão. Só que com 1 xícara não funciona direito, você tem que utilizar 2 xícaras. E depois que eu utilizei 2 xícaras, realmente a roupa ficou bem limpinha. Se você adicionar o óleo essencial de melaleuca, a roupa vai ficar com cheiro de óleo essencial de melaleuca, que é bem gostoso. E o seu sabão de joá, ele chega a durar até 1 mês. Porque o óleo essencial de melaleuca é bactericida, é fungicida. E ele ajuda a manter o seu sabão aí pra você utilizar. Você nem precisa manter dentro da geladeira, tá? Mas se você não utilizar o óleo essencial de melaleuca, a sua roupa vai ficar com cheiro de nada. E você tem que manter ele na geladeira. Aí ele dura mais ou menos 7 dias. Ele realmente não dura muito, porque aí ele vai começar a soltar um cheiro. Adquira o seu. Eu espero que você tenha gostado dessa super dica sobre como lavar roupa de uma maneira mais natural. E também, amiga da criançada, porque você pode lavar sim a roupa do bebê e das crianças com o sabão de joá, claro. E se você quiser deixar a roupa mais perfumada, você pode adicionar gotas de óleos essenciais. Vendem vários lá na loja pensando ao contrário também. Só que aí, se você for lavar a roupa do bebê, você precisa pesquisar sobre os óleos que aí podem ser usados com bebês e com crianças. Então fica essa dica. Mas se você vai lavar a sua roupa, você pode aí utilizar o óleo essencial que você quiser. É só pesquisar. Mande as dúvidas aí nos comentários. A gente se vê então no próximo vídeo. É isso aí. Até mais. Tchau.